Vamos lá, próximo. Trajetório do artismo. A gente tem o nosso querido pastor, que você viu que ele tá em ascensão, né? Ele tá querendo contar piada. E você vai ser como o mestre miagre dele. E ele, o Daniel Sanceu, entendeu? Isso aqui, pariu. Vai ser mais um cara pra você apadrinhar aí, levar pro inferno, acabar com a carreira, quebrar a perna, o joelho. Vamos pra primeira situação aí, da trajetória do artismo. Você tá começando a fazer sucesso e dinheiro, e isso tem atraído olhares de muitas garotas lindas que nunca te deram moral. Por que será? KKKK, machismo mesmo. Porém, você acabou de começar um namoro. O que que você aconselha? Mete a pica em geral, irmão. Que isso? Mete a pica em geral. Namora agora não. Deixa pra namorar depois. Eu tô com quase 40, namorei duas vezes. Também que não sou eu. Tô esperando esse momento das mulheres. Mete a pica em geral, porra. Tá maluco? Vamos lá. Tem que forjar o pastor. Tá próximo. Moleque com cabelo, famoso. Você não tem relevância nenhuma no meu artismo. Mais uma atriz. Mais uma atriz de muito sucesso. De mais de o dobro da sua idade. Te chama pra ir no shopping. E te dá um night shots. Você engata um love com ela pra alavancar sua carreira? Chegou uma atriz de 60 anos pra você, ô pastor. Começa a te dar relógio de marca. 60 anos hoje é o novo 40, cara. A mulherada tá 50 anos. Ele tem 20, porra. Ué, eu com 25 peguei a Vera Fisch. Tu pegou a Vera Fisch? Você vê, não? Conta essa história pra gente. Porra, tu não conheces. Tô brincando. Eu já conheço. Ah, boa, boa. Mas só que ela não me deu o night. Aí é foda. Pô, Vera Fisch. Eu queria ter dado um night. Que isso, Totoro? Foi com respeito. Não foi nenhum com respeito que você fez? Ele transou com a Vera Fisch. É verdade? Sim, claro. É claro. A gente namorou. Mas o que é de respeito isso, pô? Caralho. Fala com as palavras. Você meteu o pau na Vera Fisch. Isso é mentira? Que eu falei pra acabar essa porra. É sexista só, pô. Não, mas... Mas não é mentira. Não é mentira. Isso é inapropriado. É inapropriado? Então desculpa, pô. Não, você falar... Desculpa pro Brasil todo. Eu acho que eu falar... Eu falar inapropriado. Você falar não. É, entendeu? Pô, a... Acaba o programa, pelo amor de Deus. Gaffe, 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 Gaffe do Totoro. Eu tava indo tão bem. Eu não tava cancelado, mané. Sai no auge. Gaffe do Totoro. Gaffe do Totoro. Vai ser cancelado agora, no finalzinho. Gaffe do Totoro. Um Nike Shock te faria entrar num relacionamento com a... Aquela Letícia Spiller. Não, não. Eu não gosto de Nike Shock, não, né? Meu irmão, meu irmão. Ele que daria o Nike Shock pra ela. Um sapatênis pra você começar a namorar a Ana Paula Padrão. Que isso? Ana Paula Padrão? É do nada, maluco. É do Telemar que fazia propaganda do Telemar? Sem fofocas nesse programa. Não gosto da raposa. É. Mas o nosso amigo pode acabar com a nossa carreira. Sem fazer a palavra. Beijo, Kiko. É porque já saiu, né? Sim, mas vamos... É, porra. Quando é convidado, pode ser metralhado. Não é bom falar uma broxada sinistra aí, essas coisas. Vai lá, pastor. E aí? Não? Por dinheiro nenhum eu namoraria alguém. Agora. Meio milhão, tu deixa eu dar uma botada aí no teu lobo. Mas aí não é namorado. Aí é prazer. Aí é prazer. Prazer da carne. Prazer da carne. Aí é público. Você tentou a vida inteira ser uma comediante, mas nunca conseguiu ser um comediante. Certo dia, fez uma piada sem graça com o Bolsonaro e viu que um monte de gente começou a te achar genial. Você continuou com as piadas sem graça? Pastor, você mudaria isso? Você assumiria um lado político pra engajar nas redes sociais e ter um ataque? Eu poderia até tentar, né? Que por dinheiro a gente faz muita coisa. Até o que Deus duvida. Mas os políticos vão mudando, né, cara? Eu acho que essa galera que tá agora falando sério mesmo. A galera tá nichando muito. É verdade. Vai ter uma hora que não vai ter pra onde ir. Legal tu abrir o leque. Davi chorando muito. O pessoal tá mandando Davi chorando muito. Gente, o Babu botou no Davi feliz de verdade. O cara acreditou no comentário da galera. Aí tu vai ler o nome. Diabo Games. Mas ele vai ganhar, pô. Vai fina hora games. Tá acabando, tá acabando. Tá checando isso. Virilha games. Estão selecionando novos atores pra novela das oito da Globo. E você foi chamado por um diretor pra jogar vôlei de areia na mansão dele. Ele te oferece um par de havaianas brancas. Pega! Cara, eu não vejo maldade nenhuma. Esse é o seu problema. Esse é o problema. É assim que você se põe. É assim que a galera se põe. Ele não quer um like choque de uma atriz com novinidade. Eu não tenho muito chinelo em casa, caralho. Mas ele pegaria. O que é o chinelinho a mais, né? Pô, o vôlei é divertido pra caramba. É, bom. Eu gosto de tapar. É o esporte olímpico. Gosto de tapar. E a havaiana tá caro, né? Então... O Babu foi expulso. Vai tomar no... O Davi não quer sair da casa. Tem um cara... É o canal do MK. É o comentário na história. Caralho, improviso. Entraram armado na caverna final da vida. O cara tá improvisando. Você é um estouro na internet e está com um público absurdo e ganhando muito dinheiro. Você colocaria isso em risco pra se arriscar num programa de humor do Multishow? Vai tomar no cu, filha da puta! Eu fiz isso. Vai ser foda. Pô, eu era um traficante gay, pô. Caralho, viado. Foi bom ou foi ruim pro Multishow? Foi não sério. Eu falo de uma reunião. Me fazem de danada. Vai tomar no cu. Foi ótimo. Tô lá quase 15 anos ganhando uma prata. Vai pro Multishow ser feliz. É isso. Caralho, sou muito feliz. E eu sou muito feliz lá. Inclusive, amanhã estaremos juntos lá. Big beijo para todo mundo. O Davi deu um fogo. O Davi acabou de pegar um avião pro World Trade Center. Vai tomar no cu. Aí tu mudou. O cara precisa almoçar. Tô cheio de rango, mano. Tá acabando. Almoçar. 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 E eu pedi pizza também. Parece que tá no cassino até agora. Vamos lá. Próximo. Esse é o próximo. Acabou? Ah, não, tá. Você sumiu da internet de tudo quanto é lugar por um bom tempo. Qual seria a estratégia pra voltar pra mídia? Lançaria um álbum de trap? Trap tá foda. Toparia gravar um vídeo comendo pepino com gelatina? Você acha que vale tudo pra voltar pra mídia, Paulinho Serra? Pô, tá foda, né, cara? Quem se preocupar muito com isso, acho que vale qualquer coisa. Mas quem tá cagando, é melhor trabalhar. Um Big Brother, se é assim... Não, Big Brother não. Mesmo fudido assim, cara. Não, porque vai dar ruim pra mim, cara. Vai dar ruim pra mim. Se você ser você mesmo, você vai se fuder. Tenho um problema com dependência de um monte de coisa, cara. Mas se pudesse maconha. Se maconha... Que isso, doutor? Não, ele tá jogando. Tá jogando, assim. É uma coisa que eu joguei. Cara, ele vai... Que isso, doutor? Eu acho que eu iria. Só joguei. Gente, o Paulinho foi expulso. O Marcelo D2 tá convidado pra vir. O Sainho falou que vem. O cara tem que trazer o Babu Santana aqui. Pô, ele é sem raro. Tem um monte de história foda. Se você pudesse escolher um... Ganhar prêmio de teatro muito foda, reconhecido internacionalmente, porém ser um fudido. Meu Deus. Ou ter um canal infantil no YouTube onde você passa vergonha, porém muito rico. Caralho. Cara, eu acho que o... O Lucas Neto tá certo. Caralho, deu nome aos bois. Acabou, acabou. Caralho. Mas ele tá certo mesmo. Tá certo mesmo, cara. Mas é, Lucas Neto que eles estão falando. Achei que era o flow. Gato Galato. Achei que era o flow, né? Mas dinheiro não resolveu. Eu tô pedindo isso aqui. Dinheiro não resolveu. Gereirado. Pastor, você quer ser reconhecido? Você quer deixar um legado? Ou quer deixar uma herança? É a mesma coisa, né? Não, assim, eu quero herança que se foda, né? Eu quero curtir os prazeres da vida enquanto eu estiver aqui. E isso aí, com certeza, eu vou deixar um legado. Eu sabo disso. Eu sabo. Mas é carne e osso. Nathan Sacramento 10 reais. Galera, me ajuda. Um tal de Davi acabou de invadir minha casa. Ele quer mijar. Caralho, virou Zé essa porra. Os caras estão improvisando. O cara quer mijar na minha casa. Acabou. Baby. Estou comemorando que acabou. Já estava tendo a falar que acabou. 4h40 de... O programa foi do caralho. Foi muito legal, galera. Porra, desejo toda a boa sorte aí. Vocês são foda. A maior química é legal. Maneiro pra caralho. Socorro. Valeuzaço. Normalmente, é meio sacal o podcast. Quem quiser me convidar, por favor, não convide. De repente, hoje... Desculpa. Desculpa aí. Desculpa aí. Esse foi muito foda. Desculpa que não tem nenhum alfaiate aqui, que você ficou pedindo seda no programa e não tem nenhum alfaiate. Pois é, mano. Tem mariposa. Tem nenhuma mariposa aqui pra ficar pedindo seda. Eu não entendi. Eu soube muito tempo, cara. Eu não entendi até agora. A próxima vez que você vier, vai ter muita seda, Varatone. Cara, eu tô sóbrio durante muito tempo, cara. Eu não sei porque ele quer shampoo. A sobriedade me assusta. Você sabia que eu queria lançar uma marca chamada Xancu. O shampoo do seu cu. Imagina. Pode passar mesmo. Porque tem o shampoo da mulher. Por que eu não faço shampoo pro homem, cara? E precisa, hein? E tem cada cu fedorento aí. Tem, cara. Porra, eu uso o Xancu. E o amigo meu lançou o Xanrola. Que é um sabonete íntimo pra pica. É verdade. Existe mesmo. É verdade. Você tem alguma dica pra deixar o pinto mais cheiroso? Lavar, né? Na pia? Não, pô. Passa. Protex. Protex. Mas, por exemplo, tô aqui sentado há duas horas. Meu pinto não deve estar cheirando legal. Não, não. Mas se tu usar protex, fica legal. Ó, uma dica também. Mata as bactérias todas. Vai gizil. Porque pra mulher passar, você pode usar também no seu bigolinho. Então, mas por que que não tem piroquil? Isso é preconceito. Só mudar foda em balaixo. Feminismo venceu. Parabéns. E digo mais. E digo mais. Mas se mulher tivesse calvície, eles inventavam a cura no dia seguinte. E batiu. Você vê? Ó. Suas palavras demais. Roliu. Eu, eu, como fã do Paulinho Serra. Você come. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Todo mundo aqui é fã. E eu, todo mundo aqui é fã do Paulinho. E eu como fã do Paulinho. Pô, foi uma realização. Mas dá bom que o mal entendido tá resolvido aqui. Não, nunca teve, hein? É, até porque eu nem lembrava de você. Mas quem bate? É, quem a pé não. Fala nisso, eu bati no moleque lá no negócio do elefante, mano. O que você tem que ter um moleque lá que fica zoando? Eu achei que o moleque era do programa. O do cigarro? Ele, eu, pá, pranchei na cara. Toma. O moleque veio aqui, meu irmão. Você... Ah, é o Apolimito, pô. Mas me disseram que era uma... É, é, é o Apolimito. Claro que foi de brincadeira. Pô, é aquele bagulho que tu fez lá. Aquele bagulho lá do Pânico lá. Só que dá essa ação. Só que ele entregou pra caralho. Apolimito, pô. O que é pior? Entrei na onda, né? Esse moleque é foda. Esse moleque é foda. Apolimito, apolimito. Queremos você aqui. Aí te enchei de porrada. Moleque é maneiro, cara. Depois eu fiquei mal. O time batia cenograficamente. Mas foi foda. Foi foda. Foi entregou, entregou, entregou. Entregou, entregou. Tanto que acabou o podcast do moleque. Mas tudo bem. Acabou com o bagulho. É ruim, o Defante. Acabou porque o Defante ficou muito rico. Pediu o que? Pra se inscrever? Os fãs, é, essas coisas. Galera, ó. Se inscrevam nesse canal aqui. Cuidado com esse bracinho. Não levanta desse jeito que você levantou. Por que? Você não gosta? Eu não sei mais o que falar. Tô sendo polido. Tô sendo polido aqui, cara. Galera, eu amo vocês todos. Aqui o Bochada Sinista é o melhor podcast do mundo aqui. Eu tô feliz pra caralho. Sigam a gente aqui. E se inscrevam nesse canal aqui. A gente é feliz aqui. Eu tô feliz hoje. Hoje eu tô feliz. Hoje eu bebi. Pô, também tô. Bebi o uísque. Muito foda. Bebi o uísque sem nada. Só uísque aqui. Você lembra como que tava essa garrafa? É, meu irmão. Eu vi isso tudo sozinho. Você bebeu meio água. Não ofereceram nem água. Fiz café pra vocês. Não me ofereceram nem água. Tô comendo pão comendo. Tô comendo.